Abertura! 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 Pronto? Bom dia, já estamos ao vivo aqui no nosso canal no Instagram, no ACG Oficial. E a partir de agora então vamos começar com as perguntas. Hoje aqui na bancada para a torcida do Dragão, o zagueiro Emerson Santos. Vamos com os questionamentos. Emerson, bom dia. Prazer estar falando com você pela primeira vez. Cinco meses em Goiânia, aqui no Atlético Goianiense. Infelizmente aquela fatalidade aconteceu com você justo nos primeiros treinamentos aqui com a camisa do Dragão. E ficou aquela expectativa, e ainda fica, permanece a expectativa do torcedor atleticano pela sua estreia. Quero saber como é que você está se sentindo fisicamente e a sua expectativa para poder vestir a camisa do Dragão. Bom dia, primeiramente bom dia. E assim que eu cheguei aqui, foi criada uma expectativa muito grande. E eu estava feliz pela oportunidade que foi dada a mim. E eu estava me sentindo pronto para poder estrear, para poder vestir a camisa. E infelizmente aconteceu a fatalidade. E eu precisava jogar, sabe? Porque eu fiquei um período lá no Japão que eu fiquei sem jogar. E aí, para a gente que é jogador, o mais importante é estar dentro do campo e estar atuando. Mas infelizmente aconteceu, cara. Só que agora eu me sinto pronto, à disposição do treinador. A hora que ele precisar de mim, eu estou à disposição dele. É, Merson, bom dia. E eu queria que você falasse um pouco desse período, como é que você se fortaleceu para se recuperar. Você não ficou sozinho, né? O Ramon já veio aqui e falou dessa parceria que vocês tiveram até no departamento médico. Teve o Ronaldo também. Como é que foi para você chegar, ter que encarar essa lesão e a recuperação? Como é que foi essa recuperação? O que foi mais difícil para você nesse período? Como eu falei, eu cheguei aqui para tentar ajudar no ano passado. E aconteceu da lesão. Mas o Ronaldo, o Ramon, não só ele, mas os profissionais que ficaram aqui com a gente, deram todo o suporte para a gente, para que agora a gente esteja nessa condição. A gente ficou aqui nas férias, não tivemos férias. Ficamos aqui trabalhando o tempo todo para estar prontos agora para poder ajudar a equipe. Ô, Emerson, muito se espera no Atlético, além de jogadores, assim, seus estilos, comprometidos, né? Que está aí, teve um problema, mas se recuperou. Jogadores também que assumam protagonismo, assumam liderança. Você tem esse perfil, né? Ano passado o pessoal reclamava muito disso, às vezes, de faltar esse tipo de jogador à frente do elenco. Você tem um pouco desse perfil de chamar no vestiário, chamar para a conversa, de ser protagonista? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu, graças a Deus, eu consegui passar por grandes equipes, né? E em cada uma delas que eu passei, eu consegui aprender um pouco. Eu acho importante esse aprendizado poder passar para os meus companheiros, né? E quando eu tiver a oportunidade de falar, de chamar, de dar esporro, de brigar, o mais importante é o bem da equipe, né? A gente está conseguindo ganhar os três pontos no final do jogo. Eu falei do Ramon, e na entrevista dele aqui, quando ele deu a primeira entrevista, ele falou assim, ó, não foi o Watson que segurou o Emerson, não, foi eu e o Ronaldo, nós dois que seguramos o Emerson por aqui. E o Watson chegou até a revelar que você até aceitou uma redução salarial para se encaixar no perfil do Atlético salarialmente. O que te fez querer ficar no Atlético para disputar a Série B em 2023? Primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado, sabe o quê? Com a estrutura do Atlético, né? E pelo querer dos profissionais de trabalhar, sabe? Eu acredito muito que com o trabalho a gente consegue grandes coisas. E eu acho que foi isso que me fez ficar, sabe? O pessoal do Japão até queria que eu voltasse para lá, só que, numa conversa com o Ades, com o Ramon também, com o Ronaldo, e com a minha família, né? Eu achei e decidi melhor ficar, porque eles dão todo o suporte que a gente precisa aqui, né? Tanto dentro do campo como fora do campo. Então, eu achei isso bom para a minha carreira e bom para a minha família também. Ô, Emerson, pelo que eu sinto de você, é que você está totalmente integrado, né? Você sente bastante a vontade por aqui no Atlético Goianiense. E em relação ao Emerson e aos demais companheiros de clube, o que vocês podem dizer aí para a nação atleticana em relação a projetos, a planos e o projeto do Atlético, né? De retorno à Série A em 2023. A gente vem trabalhando muito forte, né? Durante essa pré-temporada aqui para conseguir alcançar nossos objetivos, para dar alegria ao nosso torcedor, né? Porque eu sei que o ano passado não foi o final que a gente gostaria, né? E a gente vem trabalhando forte para voltar a dar alegria, sorriso no rosto do torcedor, sabe? E eu acredito que com o trabalho e com a dedicação de todo mundo, do pessoal que está chegando, do pessoal que ficou, eu acredito que a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Ô, Emerson, nós temos o Atlético, um elenco, um perfil mais jovem de zagueiros relativamente jovens. Você, Ramon, você não tem nem 30 anos, tem Gasal, Michel, agora o Iago, o Igor vai passar por cima. Como é que você vê essa disputa por posição na zaga? É uma disputa boa, né? Só quem tem a ganhar é o Atlético. O Eduardo, né? Está com boas peças na mão. Ele vai escolher o que ele achar que estiver melhor dentro do campo. O que cabe a nós é trabalhar para estar apto a jogar da melhor maneira aqui dentro do Atlético. O Atlético, ele estreia daqui a nove dias. Pela sua preparação, pela sua parte física, você acha que você já fica à disposição para a estreia? Ou você ainda vai precisar de alguns dias, de algumas semanas? Eu me sinto pronto, né? Lógico que tem a questão de ritmo de jogo, de adaptação ali dentro do campo, mas fisicamente eu me sinto pronto e preparado para a estreia. Não vejo logo a hora, né? Emerson, e nós estamos ao vivo também aqui no nosso canal no Instagram, manda um recado aqui para a nossa torcida. Durante esse período que você esteve no departamento médico, recebemos muitas mensagens, efetivamente, da torcida mandando energia positiva, querendo efetivamente a sua recuperação e te ver em campo. Então, agora, manda o seu recado para a torcida do Dragão. Eu quero agradecer todo o carinho. Eu também recebi muitas mensagens. Tive muito apoio. Acredito que foi fundamental para a minha recuperação. Então, eu só quero agradecer, poder retribuir, fazer o meu melhor dentro do campo para, como eu falei, voltar a dar alegria ao nosso torcedor, né? Que é o mais importante. Valeu. Obrigado, Emerson. Um, bom para a minha recuperação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL